Alô Santo Antônio da Platina, mais um recado especial pra você que nos acompanha aqui ao vivo no nosso NPTV Notícias, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Quem vai trazer pra você agora o nosso parceiro, é o Pedrinho lá do projeto Missionários da Luz aqui em Santo Antônio da Platina, que tem sempre realizado ações aqui em prol das nossas crianças aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. O pessoal lá do Missionários da Luz vai organizar um bazar e conta com a sua ajuda. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode pesquisar lá no Facebook, lá, Missionários da Luz, tá bom? Pra você que quiser receber mais informações, tá bom? O Pedrinho vai fazer esse convite pra você aqui agora e nós contamos com a sua ajuda. Pedrinho, é com você. Fala, meu povo, tudo certinho? Hoje eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês que nesse sábado, dia 12, vamos estar fazendo o bazar Missionários da Luz com roupas seminovas de R$ 1 a R$ 4. Vamos aproveitar? Vamos? Então, beleza. Nesse sábado, dia 12, bazar Missionários da Luz, no Salão Paroquial, das 8 da manhã à 1 da tarde. Aproveitem! Tá dado o recado pra você aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Agora, eu vou dar um recado pra você aqui na tela do nosso NPTV Notícias, né? Obrigado.